Começou a filmar, vai! A gente está falando aqui da zona sul de Porto Alegre onde essa moça afirma ter visto um beija-flor uma espécie rara em extinção e ela disse que ele estava beijando essa flor aqui, né moça? É verdade! Eu nunca tinha visto um beija-flor anão! É verdade! Tive que até baixar a flor para ele beijar! A moça afirma que quando ela baixa a flor ele vem Oh, é um beija-flor anão! É um beija-flor anão! Nossa! Que coisa mais feia! Que beija-flor mais feia! Deu!